No FutureCon 2014, um dos temas mais em voga foi a virtualização das funções de rede. Aqui na NEC Brasil, o Sérgio Kodama, que é analista da empresa, explica como a SDN, que são as redes definidas por software, a NFV, que quer a virtualização de funções de rede, e o TMS ajuda as operadoras. As redes SDN já chegaram ao Brasil? As redes SDN estão chegando no Brasil, na verdade, no momento. A NEC possui alguns projetos no mundo, pioneira já há quatro anos em várias atividades do Open Summit, realiza várias operações no mundo. Temos também alguns casos de SDN já colocados, mas muitos deles fora do Brasil ainda. Mas estamos começando a trabalhar com essa solução aqui dentro do Brasil. O que nós podemos dizer é que a virtualização de redes é um tema que está muito em moda atualmente. Foi anunciado, antes de ontem, inclusive, que a NEC tem uma operação, um teste de SDN e NFV, com uma grande operadora da Europa e fazendo testes, inclusive, aqui no Brasil. Estamos apresentando aqui também na FutureCon a solução TMS, Traffic Management Solution. Essa solução permite o que? Permite a operadora ter ganhos em termos de receita. Por quê? Porque ela traz o benefício de podermos aumentar o número de usuários falando em uma determinada célula. Como que ele faz isso? Uma plataforma colocada no gateway da operadora, na parte do SGSN e do P-Gateway, faz com que nós tenhamos uma otimização dos pacotes. E com isso fazemos com que, dentro de uma célula, nós tenhamos o maior número de usuários. Alguns dados recentes de projetos já com o deployment da NEC feitos no exterior mostram um ganho de 90% a 100% na velocidade de upload e download das aplicações. uma redução de paralisação de vídeo da ordem de 90%. Com isso, nós trazemos um grande aumento na receita das operadoras móveis.